Estou aqui hoje com o Adriano José, meu amigo, cantador, integrante também do Guerreira Lagoano. Meu amigo Adriano, quantos anos já estamos no Guerreiro da Cultura Popular Lagoana? Bom dia, nós estamos no Guerreiro já há 10 anos, estamos no Guerreiro, e por esse lugar fora já estamos na corrida uns 10 anos já. Adriano, com quem foi que você se instigou a querer participar do Guerreira, a querer cantar embolada? Quem foi o seu principal motivador? Lavandeira, mestre Lavandeira. Pedro Lavandeira da Lagoa Félix, você mora no Félix? Isso, é. Muito bem, Adriano, essa atividade do Guerreira Lagoano, ela acontece todos os anos, todos os anos, você sai no Guerreiro? Todos os anos sai no Guerreiro. Percorrendo as cidades, o sertão todinho? Fora, fora. Muito bom. Você divulga a embolada. E a embolada? Como é essa relação embolada e guerreiro? São coisas diferentes, né? É, são coisas diferentes, mas se torna praticamente a mesma coisa. Porque a gente sai junto e envolve uma coisa com a outra e fica sempre a mesma coisa. E ganha dinheiro, Adriano, fazendo essa arte, essa cultura? Ganha, né? Na embolada ganha. Guerreiro ninguém pode dizer que ganha muito dinheiro, assim, em questão da andada, por causa que é pouco. Mas em questão da embolada, a pessoa ir cantando um quanto em outro, ganha alguma coisinha. Entendi. Ô Adriano, você divulga em algum lugar as suas apresentações, as emboladas, tipo rede social, YouTube, Facebook, Instagram? Você coloca foto, você coloca vídeo? Não. Por enquanto, só foto que eu boto no Facebook. E por enquanto, assim, a oportunidade de botar em canal, essas coisas em YouTube, eu não tenho no momento, eu não coloco. Entendi. Não, não, cara. Ô Adriano, vocês têm algum apoio do município, algum apoio do Estado que financie, que dê um custeio, que dê um incentivo financeiro para vocês desenvolverem essas artes da embolada, do guerreiro? É tudo por conta própria? Não. Nós não recebemos coisa de governo nem nada, não. Conta própria. Então, e o guerreiro é o contratante que paga? Isso. Pode ser uma casa, pode ser um sítio, uma cidade, em qualquer lugar vocês vão? É, em qualquer lugar. O contratante chamou, a gente vai. E os emboladores do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O guerreiro vai embora. Muito bem. Você, você desejaria, Adriano, que a sua atividade da embolada e também do guerreiro fosse mais valorizada? Ah, gostaria sim. Porque é uma arte que não pode se acabar, né? Isso. Da parte de quem, assim, você acha que deveria incentivar mais? Do município de Igaci, onde a gente mora, por exemplo? É um apoio. Tem que ser um apoio daqui do Igaci, apoiar a gente para ir mais para frente à cultura, né? Entendi. Você gostaria, Adriano, de divulgar, de ensinar, de passar a sua arte para outras pessoas da comunidade da Lagoa do Félix, de outros povoados vizinhos? Sim, porque já é uma oportunidade a mais de a cultura não acabar. Ajudar outras pessoas a aprender e se desenvolver para não deixar a cultura acabar. Porque cada dia que passa para estar acabando, vai afundando. Tem que passar para frente. Então foi Lavandeira que aprendeu, passou para você e para outros e agora você também deseja ter essa missão de passar para os outros, né? Passar para outros também, é verdade. Pois é, Adriano. Pois, muito obrigado pela entrevista, viu? Nada.